Mandelão dos frutos Pica a gilha de malandrão Bem bem breca e malvadão Elas gostam do meu naipe Pica a gilha de malandrão Bem bem breca e malvadão Elas gostam do meu naipe Alinhada e cheirosão O uísque lança pra elas Espirra, puxa e chacoalha Grave bate, onda forte Eu vendo elas jogando a cara Minha ex quer se envolver Já mandei tomar no c*** Saí do norte da ilha Tô mais pros lados do sul Avisar que o pai tá de volta E dessa vez mais sagaz Cê pode até foder bem Mas sua amiga fode bem mais Cê tá malvada, maltrata, pecado Pai, vai Quica a malvada, maltrata, pecado Pai Cê tá malvada, maltrata, pecado Pai, vai Quica a malvada, maltrata, pecado Pai Cê tá malvada, maltrata, pecado Pai Quica a malvada, maltrata, pecado Pai Cê tá malvada, maltrata, pecado Pai, vai Quica a malvada, maltrata, pecado Pai Pai Pica gilha de malandrão Bem bem breca e malvadão Elas gostam do meu naipe Alinhada e cheirosão O uísque lança pra elas Espirra, puxa e chacoalha Grave bate, onda forte Eu vendo elas jogar na cara Minha ex quer se envolver Já mandei tomar no c*** Saí do norte da ilha Tô mais pros lados do sul Avisar que o pai tá de volta E dessa vez mais sagaz Cê pode até foder bem Mas sua amiga fode bem mais Cê tá malvada, maltrata, pecado Pai Vai Quica a malvada, maltrata, pecado Pai Cê tá malvada, maltrata, pecado Pai Vai Quica a malvada, maltrata, pecado Pai Cê tá malvada, maltrata, pecado Vai Quica a malvada, maltrata, pecado Pai Cê tá malvada, maltrata, pecado Pai Vai Quica a malvada, maltrata, pecado Pai Eu não sei se eu tô enxergando direito Mas quem tá vindo aí é eles, pô DJ Volta e Vitor SB E tem selo de qualidade Tu já sabe, né, pô RT Music, caralho Aí, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux Tchau Tchau